Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E olha só que coisa mais linda, gente, essas tiaras que eu vim trazer pra vocês hoje passo a passo. Gente, esse passo a passo aqui eu vi no canal da Líbia Queiroz, tá? Se você quiser dar uma olhadinha no passo a passo dela, ela explica bem direitinho, mas eu quis trazer o meu jeitinho aqui de fazer e eu me apaixonei. O que que acontece, gente? Eu tinha umas tiarinhas aqui em casa que elas não têm muita pressão, sabe? Elas são meia fraquinhas, eu acho. Só que eu não queria perder as tiarinhas. Então, o que que acontece? Eu resolvi ver se eu achava alguma tiara que eu pudesse vender baratinho e que fosse, assim, pra criança, de repente, numa festinha, alguma coisa assim. Então, gente, procurando lá nas pesquisas, eu vi aquelas de gatinho com EVA, mas eu me apaixonei por essa aqui que a Líbia ensinou. Então, é o seguinte, pessoal. Pra fazer essa tiara, o que que nós precisamos? De uma tiara, obviamente, né? Isso aqui, gente, é fita de cetim. Eu já ensinei a encapar a tiara aqui num vídeo, só que essa não tem segredo nenhum. Você coloca uma fitinha dobrada aqui na ponta e depois vem girando a fita no entorno de toda ela. Como essa minha tiara é meio arredondada, tu tem que fazer bastante pressão pra que ela fique direitinho. Então, eu fiz assim, ó. E eu queria mostrar essa daqui pra vocês. Eu fiz com uma fita de veludo que eu tinha ali, ó. Olha que linda que ficou. Ela parece que foi amarrada no meio, né? Gente, olha essa tiara aqui. Coisa mais linda. Certo? Então, assim, ó. Eu já adiantei alguns passos aqui, porque eu tenho aqui no canal alguns vídeos que já falam sobre esse tipo de coisa. Como recortar o EVA, por exemplo. Eu desenho o EVA com alguma coisa de ponta. Eu uso, por exemplo, esse aqui, ó. Que é o de manicure de limpar a unha, ó. Eu risco o EVA, tá? Faço risquinho. E pra recortar, o segredo é que você recorte inteiro, gente. Não fique picotando, 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 picotando. Você tem que fazer o corte arredondado aqui. Vou ter que arrumar que eu picotei o negócio. Quanto ao molde, gente. O molde, você encontra no Google vários moldes de borboleta. Eu tenho esse aqui, que eu já contei pra vocês que eu comprei esses gabaritos da We Care About. Só que o que que acontece? O de borboleta, ele não tem um desenhinho e tal na ponta. Eu usei essa daqui e por dentro aqui, ó. E aí, eu mesma, eu fui lá e dei uma bolhadinha nela aqui, ó. E ficou esse leve arredondado aqui. Achei bem bacana. Olha só que a verde, que linda que ficou. E aí, gente. A primeira que eu fiz, eu usei o strass. Eu vou mostrar, então, pra vocês dois jeitos. Eu nunca fiz nenhuma tiara bordada com pérola assim. Mas eu gostei tanto da borboleta que eu resolvi fazer com strass aqui. Ficou muito lindo mesmo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma tiara. A rosa, provavelmente. Com o strass, com a pérola, tá? E eu acho que eu vou fazer... Gente, não dá nem vontade de usar o strass, que ficou bonito com a pérola. Mas eu uso strass na azul, tá certo? Então, vamos lá, vamos montar. Você fez... Você vai precisar de dois tamanhos de EVA. Vou dizer aqui pra vocês quanto que ficou a minha aqui, ó. A maior ficou com em torno de 6,5 por 6,5. Você cortar um quadradinho de 6,5 por 6,5. De repente, você é boa e de desenho... Ó, 4,5 por 4,5, tá? A maior 6,5 por 6,5 e a menor 4,5 por 4,5. Feito isso, recortou, forrou as tiaras. É muito fácil de fazer, gente. Vamos começar pela rosa, então. Tá? O que que acontece? Nós... Eu vou baixar um pouquinho mais aqui a câmera, tá? Pra vocês enxergarem. Eu trouxe aqui essa baguncinha pra explicar uma coisa pra vocês. Eu tenho essa pérolazinha, gente, que ela é uma furta cor. É linda, 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 linda mesmo. Eu tenho a pérola, pérola, tenho outras pedrinhas. Mas eu queria mostrar pra vocês, de verdade, é que tem um vídeo aqui no canal em que eu ensinei a tingir as pérolas, gente, ó. Olha que linda que ficou essa daqui. E olha essa daqui, ó. A verde. Então, se você não tiver pérola e quiser fazer colorida, eu vou deixar o link do vídeo onde eu ensino a tingir as pérolas, tá certo? Vou mostrar aqui como é que ficou, ó. Eu usei as verdinhas nessa daqui, ó. As verdinhas e uma cristal aqui em cima, ó. Que linda que ficou. Tá ok? Então, vamos lá. Eu vou usar na rosa agora, essa furta cor aqui e uma pérola na cabecinha dela, pra ficar diferente das outras. São três cabecinhas, então, já vou separar aqui três pérolas dessa aqui. Separei até mais. É só pra não ficar muito bagunçado aqui, pra vocês enxergarem, certo? O que que eu vou pegar? Eu vou usar aqui nessa daqui, uma linha de nylon, tá? E uma agulha bem fininha, pra que a pérola passe aqui por dentro. Vou encaixar... Cinco pedrinhas aqui, dessa daqui furta cor, ó. Eu escolhi a furta cor, tá? Opa! É porque eu tô gravando, gente, que eu enfiei as pérolas de boa nas outras. Mas, a gente fica... Aqui. Ó, cinco pedrinhas e vou pegar uma de pérola, pra ficar diferente aqui a cabecinha da nossa borboleta. Certo? Aí, o que que eu vou fazer, gente? Deixa eu tirar daqui. Vou vir com a cola quente, bem no centro aqui do nosso... Da nossa borboleta menor. Passei um risquinho só de cola. Vou com a própria agulha, gente, ó. E posiciono todas as pérolas aqui em cima, ó. Dou uma firmadinha. Por que que eu deixo na agulha? Porque daí eu posso juntar elas e elas vão ficar bem retinhas. Olha como ficou ali, ó. Aí, eu vou vir... Ó, já até caiu a minha agulha, mas não tem problema. A gente passa ela de volta, ó. Feito isso, vou puxar lá pro outro lado. E vou amarrar aqui embaixo, gente, ó. Amarramos aqui embaixo. É mais, é pra deixar mais firme, pra não correr o risco de perder, né? Porque ela já tá colada ali, tudo, mas é assim, dá mais firmeza. Até porque é coisa pra criança, né, gente? Segurança sempre é importante. Olha, agora eu vou vir... Vou cortar o excesso aqui da nossa linha. E vou vir com a cola, gente. Eu vou dobrar já no meio aqui a asinha da minha borboleta, ó. Dobrei ela no meio. Passo a cola aqui em cima. Uma tirinha de cola. Opa! Vou arrumar aqui a câmera. E vou encostar bem no meio da outra borboleta grande, ó. Encostei e fico segurando ela desse jeito aqui, ó. Segura até secar um pouquinho. Porque o que que acontece? Se você soltar, ela vai baixar. Mas se você deixar ela secar um pouco assim, a asinha fica aberta. Olha que linda que fica. Certo? Então, essa daqui, eu vou fazer aqui as outras, pra não ficar o vídeo muito longo. Meu Deus, tô enrolando a língua. E já volto montando ela. E depois nós vamos pra destraça. Então, pessoal, olha só. Já fiz todas as borboletas. E aí, dependendo do corte que você fizer, vai mudar o número de pélula. Que eu não consegui encaixar cinco, ó. E aí, o que que acontece? Agora, eu vou pegar a tiara, vou colocá-la de pezinho aqui. E vou posicionar aqui assim, mais ou menos, uma borboleta. Aí, eu vou colocar ela meio assim, ó. Em diagonal, dessa forma aqui, ó. Você pode escolher, mas eu achei que esse jeito que ela fez aqui ficou bem bacana. E aí, você vem encaixando, ó. As outras de forma que fique bacana aqui, ó. O posicionamento delas, ó. É que você tem que vir medindo. Ela passava na flor. Eu me adaptei passando a cola na tiara. Porque eu não tenho muita noção de espaço. Se eu colocar aqui no EVA, é capaz de eu não conseguir ajeitar a posição correta, né? Então, assim, ó. Vou passar a última, pra colocar a última borboleta. Gente, gruda super bem, porque o EVA e o tecido, né? Ele tem uma boa aderência, certo? Olha como ficou. Olha aqui atrás. Não tá lindo, gente? Eu tô apaixonada, apaixonada por essas tiaras. Eu acho que vai vender super bem. De verdade, eu não vendi ainda, porque eu comecei a fazer hoje. Mas eu acho que vai ter uma ótima saída, porque é um brilho, né, gente? É um brilho. Então, agora, eu decidi aqui, enquanto eu tava fazendo a outra, eu vou botar o strass na marrom. Porque daí... Eu falando e a câmera virando, né, gente? Coisa louca. Então, gente, eu vou usar o strass nessa daqui, porque daí eu vou usar o strass dourado. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui o strass. Esse aqui, que lindo, ó. Muito bonito, né, gente? Nós vamos recortar uma tira do strass aqui. Uma só, uma fileirinha só. E aí, eu vou dividir ela no meio. Desse jeito aqui. Então, uma tirinha, no meu caso aqui, dá pra duas borboletas. Ela vai ficar um pouquinho mais comprida, mas não tem problema. Vou deixar ela assim mesmo. Passo a cola aqui assim, ó. E venho grudando a tirinha de strass. Desse jeito, ok? E aí, o mesmo procedimento da outra. Você dobra ao meio aqui, ó. Passa a colinha. E gruda aqui. E segura pra que ela, quando você soltar, ela fique armadinha. Olha só. Vou fazer mais uma aqui. Passa a colinha bem no meio. Gente, eu amo trabalhar com... Apesar da sujeira, né? Porque faz muita sujeira o EVA com glitter. Eu já limpei aqui umas duas, três vezes o chão. E tem glitter por tudo. Então, como eu passo pela sala pra sair daqui do ateliê. Eu botei um pano. E o pano tá cheio de glitter. Mas, assim, ó. O efeito que ele dá nos trabalhos é maravilhoso, né? Até porque, se você não tem muita prática de recortar, ele não aparece os defeitos. Fica muito lindo o trabalho. Gente, olha que charme essa borboleta marrom. Eu vou fazer aqui a última e nós já vamos colocá-la na tiara também. E aí, depois eu volto mostrando todas as tiaras prontas, tá certo? Olha como ficou. Quanto você mais segura, mais aberta ela fica, ó. Vou fazer a última aqui e já volto. Agora, vamos pra montagem aqui da nossa tiara, né? Vou passar a cola aqui assim. Ah, gente, queria contar pra... Meu Deus, hoje eu tô batendo muito na câmera. Queria contar pra vocês que eu não gostei dos extraços sobrando ali. Eu acabei cortando, ó. Eu deixei mais curtinho. E aí, eu acho que assim, ó. Você tem que ter o bom senso de olhar a sua peça, ver se precisa retocar. E também, né, gente? A gente é artesã, a gente não é uma copiadora, uma máquina de xerox. A gente vai ver... Eu sempre olho a inspiração de outra colega e eu tenho muitas... Aliás, quase tudo que a gente faz é inspirado em alguma coisa de outra pessoa. Mas não é uma cópia, gente. Porque tu sempre coloca o teu detalhezinho, o teu jeitinho de fazer. E é isso que importa. Olha aí. Mais uma tiarinha pronta. Olha que linda que ficou. E agora, gente, eu vou fazer a última azul ali. E eu já volto mostrando todas prontas pra vocês aí, pra vocês verem como ficou. Tá certo? Já volto aí. Então, pessoal, aqui está todas as tiaras já prontas. Ó, vou virando aqui pra você enxergar. Olha azul como ficou linda, gente. Eu coloquei a fita marinho e as borboletas mais claras. Como ficou lindo. Vou botar aqui pra você ver no suporte, ó. Olha que coisa mais linda, gente. Eu, de verdade, estou apaixonada. Sou suspeita de falar. Estou apaixonada por cada uma delas. Eu espero que você goste desse vídeo. Se gostou, deixe seu like aí. Se inscreve no canal. Isso é muito importante pro canal desenvolver, gente. A sua inscrição, o seu comentário, o seu like. Eu acho que hoje o vídeo valeu, né? Como diz a minha filha, o nosso encontro valeu. E o nosso encontro valeu mesmo, gente. Olha que lindo. Uma tiara mais linda que a outra. Já vai lá pra minha loja de janela, né? Pra quem não sabe, eu tenho uma loja de janela. A porta da frente da minha casa é de vidro. E eu coloco tudo pendurado lá. E eu sempre faço venda, gente. Não deixo de vender. Então, você que tá aí desanimado. Ah, eu não tenho como vender. Eu não posso sair pra oferecer. Às vezes tem criança pequena. Não é o meu caso. Mas, de repente, é o seu caso. Faz aí na sua casa. Pendura na frente. Garanto que uma vizinha vai ver. Vai querer comprar pra dar de presente pra alguém. Tá certo, gente? Um super abraço. Que o Senhor Jesus abençoe aí. E lhe dê capacidade. Que o Espírito Santo lhe dê inspiração. Pra que você consiga aí fazer coisas lindas e maravilhosas. Um super beijo e até o próximo vídeo.